As prioridades da gestão municipal para 2023 foram enfatizadas durante a reunião solene que marcou o início dos trabalhos legislativos deste ano. Alguns pontos, como a ampliação das vagas em creches e as ações de requalificação urbana, foram destacados pelo líder da bancada governista, o vereador Samuel Salazar. Vamos manter a expensão de vagas de creche na rede municipal e neste ano teremos mais duas mil vagas acessíveis. Também vamos iniciar o maior projeto de requalificação urbana e social da capital. O programa de requalificação e resiliência urbana em áreas de vulnerabilidade social, o programa Promorá, irá melhorar as condições de vida em 40 comunidades aqui do nosso Recife, incluindo as áreas mais atingidas pelas fortes chuvas que ocorreram no mês de maio do ano passado. Este ano, a administração municipal vai redobrar os esforços para manutenção, pintura, capinação e sinalização, além da substituição dos chamados gelos baianos por soluções mais eficazes. Também desenvolverá atividades socioeducativas, plantações e intervenções artísticas nas áreas, tudo visando uma melhor mobilidade. Na área de saúde, a Prefeitura do Recife, através do projeto Recife Cuida, tem investido mais de 400 milhões de reais para promover uma grande restauração em toda a rede municipal de saúde, que vai impactar diretamente no atendimento prestado às recifenses. O valor é destinado à contratação de profissionais, implantação do novo modelo de gestão, melhoria na infraestrutura das unidades e implantação da saúde digital. Já em relação à geração de emprego, queremos continuar alcançando a marca da capital que mais gera empregos com carteira assinada. Nosso governo acredita que a cooperação entre o poder público e a sociedade civil é fundamental para atingirmos os nossos objetivos e promover o crescimento sustentável da nossa cidade. Desejo um bom trabalho a todos, uma boa sorte. Juntos, todos nós, os 39 vereadores aqui presentes, construiremos uma cidade cada vez mais forte, mais próspera.